Música Esta reportagem serve para orientar você como usar um produto no seu cabelo e evitar o problema que está vivendo a Edilene. A Edilene foi a uma perfumaria e comprou um produto de tratamento para cabelo no valor de R$ 4,98, foi isso? Isso. Bom, o que aconteceu depois do uso do produto? Depois de 20 minutos que eu usei o produto, meu cabelo estava todo embolado, né? No momento que eu fui tirar, que eu percebi que ele estava todo grudado. Dá para a gente mostrar como é que ficou o seu cabelo? Isso, inclusive, é importante para você, antes de usar qualquer tipo de produto no seu cabelo, consulte o seu cabeleireiro, consulte o especialista, para ver se aquele produto está de acordo com o seu cabelo, dentre outras coisas. Dá para a gente mostrar aqui? Olha só, o cabelo dela está num emaranhado muito grande, como vocês podem ver em casa. Deixa eu mostrar para o pessoal em casa a fotografia da Edilene com o cabelo liso. Esse é o cabelo que você tinha antes. Isso, era o cabelo que eu tinha antes. Estou chegando agora com a Edilene na Lipson Cosméticos. Boa tarde. Por gentileza. Uma pessoa responsável? Não sei se... Podemos... É aqui que é fabricado esse produto? Da Lipson? João, aí tem que falar com a pessoa responsável. Então, você podia chamar alguém responsável para mim? Diz que o Celso Russomano está aqui. Eles vão atender a gente sem as câmeras. Mas vamos até lá. Bom, depois de muita conversa com o pessoal da Leagei e da Dipson, que são as duas empresas responsáveis pelo produto, inclusive verificaram o produto. Essa tampa que está aqui é uma tampa nova. Eles pegaram um pouquinho do produto na tampa anterior, para fazer um teste. O pessoal se propôs a testar o produto. Eles acham que o produto não poderia ser responsável pelo que aconteceu no cabelo. Mas vão fazer todos os testes necessários. Estão se colocando à disposição da Edilene. Amanhã nós vamos fazer um teste no cabelo dela, com o restinho do produto que sobrou aqui. Vamos cortar um pedacinho do cabelo dela, vamos fazer um teste. com a presença das empresas. Nós estamos chegando agora no Lazinho, os cabeleireiros, para ver se a gente consegue solucionar o problema da Edilene. Ela está ansiosa para arrumar o cabelo. Com certeza. Bom, vocês estão vendo agora o trabalho que o Lazinho está desenvolvendo em cima do cabelo. Nós vamos fazer um teste. E como o produto tem um pouquinho de queratina, é óbvio, qualquer produto à base de queratina é da Expongel. Esse produto que foi retirado é o dela. Não embaraçou o cabelo com 20 minutos. Não, se você pegar na textura, justamente com cada queratina, qualquer produto à base de queratina, a queratina nada mais é que uma cola. Então a gente usa muito para fazer hidratação, restauração com queratina. Aqui dá para você ter uma noção. Eu usei esse cabelo, eu embaracei esse cabelo com a mão. Esse já é o produto usado pela empresa. Só que esse aqui... Contra a prova que a empresa aguarda para qualquer problema. Se você notar, olha como ele está. Se esse cabelo tivesse jogado aqui e ele tivesse sido muito abafado, automaticamente ele vai embarassar. Se eu meter o secador aqui e deixar ele vai embarassar. Só que aqui é um embarassado que a gente consegue tirar porque a quantidade é mínima. Agora o cabelo já está seco. Olha, Celso, é o que eu estava falando. Para vocês verem como sofre qualquer reação. Principalmente porque eu passei o creme, não penteei e embaracei o cabelo de propósito. Porque o cabelo tem creme e queratina. Embaracei ele de propósito. Sequei no secador. Ele não foi abafado por muito tempo. Porque ele não tem grande quantidade de cabelo. Quando tem quantidade maior de cabelo, a reação é pior ainda. Ele já embarassa normal. O produto sem queratina ele tira com mais facilidade. A queratina acontece o seguinte. A queratina é um produto para restaurar o fio de cabelo, Celso. Ele não é para maciar muito. Bom, depois de todos os testes, o Lazinho vai agora começar o trabalho para desembarassar o cabelo. O que você vai fazer? Olha, Celso, nós vamos injetar primeiro o óleo à base de banana. Para tentar soltá-lo por dentro. Aí nós vamos ver o tanto que a gente pode aproveitar. E está bom assim para você? Está, está ótimo. Vamos tentar resolver o problema. É, tentar resolver, né? A empresa está aqui presente e está acompanhando passo a passo do que está sendo feito no cabelo da Edilene. A empresa vai acar com o tratamento dela? Ah, sim. Independentemente do fato de estar sendo analisadas as amostras, a empresa, por mera liberalidade, está custeando um tratamento para tentar equacionar o problema dela. O problema todo que nós encontramos aqui é a questão da rotulagem, né? Na rotulagem, deixa claro ao consumidor que ele deve fazer massagem no cabelo. E depois não diz que depois da massagem ele deve pentear o cabelo para evitar o embaraçamento do cabelo. Então, a empresa está predisposta a acrescentar o pedido para que o consumidor faça penteie o cabelo depois da massagem e aí se resolve o problema. Com certeza. Isso já está sendo feito, a gente já está revendo todos os rótulos dos produtos que são comercializados e se constatado como nesse caso uma lacuna, né, no que diz respeito às questões de uso, vai ser, da informação, vai ser retificada. Bom, esse caso termina aqui. Nós vamos, evidentemente, acompanhar a Edilene com o cabelo todo pronto, arrumado e sorrindo. É o que a gente espera, né? Com certeza, com certeza.